Eu lembro de um personagem, o senhor estava falando, eu estava me lembrando de um personagem bíblico, que ele se tornou um político, se tornou um administrador público, mas ele levou para a política e a gente às vezes reclama da política, os políticos são tudo iguais, os políticos são tudo não sei o que, a gente generaliza, mas os políticos são representantes de quem os elegeu. E a pessoa quando vai para a política, ela leva os valores que ela tem na vida civil, eu lembrei de José no Egito, José foi governador do Egito e foi usado por Deus para, naquele período de vacas magras do povo de Israel poder ser um provedor. Às vezes nós pensamos assim, e o José ficou 40 anos, acho que foi, não sei, quase 40 anos. 40 anos. 40 anos até ser levado a governador do Egito no momento crucial. 40 é um número bem cabalístico. Foi perseguido. Então, às vezes nós temos muita pressa, primeiro nós temos muita pressa na política, nós queremos entrar na política com qualquer representante, nós não depuramos o nosso voto, nós achamos que Jabuti nasce em árvore, não nasce em árvore. Está lá o deputado do Centrão que vende a liberdade dele e a nossa, mas ele foi votado, o deputado, o padre. Sim, 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 sim. Então, a gente precisa ter um pouco de resiliência, resiliência, e buscar, de fato, participar da política pensando na construção que deve ser feita a médio e longo prazo, e não o que o senhor acabou de dizer aí, pressa. Se você vai com toda essa ansiedade, com toda essa pressa, querendo resolver os problemas que já foram, que estão construídos aí há 40 anos, resolver isso que nós falamos hoje, resolver os problemas de 40 anos, consertar os erros dos 40 anos em 4 anos, não vai acontecer. Então, por isso, a gente precisa construir, e essa construção de novos atores políticos leva tempo, e esse levar tempo exige uma preparação. É o que a gente estava falando antes. Eu falava hoje aqui. Exige uma preparação, e essa preparação exige que aquele que quer se preparar, de fato, queira, se dedique, busque o conhecimento, busque a leitura, busque o engajamento nas questões sociais, nas questões de base. Nós fizemos todo esse trabalho, esse esforço agora em 2024, para que elegermos as bases, para que essas bases nos deem sustentabilidade para as eleições de 26, para que nós possamos, em 26, de fato, fazer uma diferença gigantesca no país.